O José Carlos Malato, que há um ano deu a entender que tinha sido molestado em criança, mostrou-se revoltado perante os casos de abusos sexuais de menores na igreja, que D. José Ornelas assumiu terem sido abafados. José Carlos Malato recorreu às redes sociais para mostrar a sua revolta perante os casos de abusos sexuais de menores na igreja. D. José Ornelas, presidente da Conferência Episcopal Portuguesa, concedeu uma polémica em entrevista nesta segunda-feira, 3 de outubro, à CNN Portugal, em que assumiu que foram abafados casos de abusos sexuais de menores na igreja católica. D. José Ornelas pediu desculpa às vítimas de abusos sexuais e deixou a garantia de que os suspeitos vão ser excluídos da igreja, caso se confirmem as acusações e os mesmos sejam condenados. Perante a notícia, José Carlos Malato recorreu às redes sociais para se manifestar sobre o assunto, mostrando-se revoltado. Dentro da igreja portuguesa está a decorrer uma luta fraticida. Ainda bem que se comam uns aos outros e deixem as crianças em paz, pode ler-se, na mais recente publicação do Instagram do apresentador da RTP. Há um ano, José Carlos Malato escreveu um texto sobre abuso sexual na infância e deu a entender que tinha sido molestado em criança. O apresentador da RTP1 recebeu várias mensagens de apoio de caras conhecidas e fãs anónimos. Pessoal, pergunta só para quem adora um bom quis. Com que idade foi molestado sexualmente pela primeira vez? A. 4 anos B. 8 anos C. 10 anos Quem acertar não ganha nada. Porque, nessa altura, eu perdi tudo. Um abuso condiciona a saúde mental para toda a vida, escreveu. Quem sofre não está sozinho. Grande empatia para quem passou pelo mesmo. Vale mais dizer do que calar. Acreditem. A dor tem de ser repartida por todos. Porque todos têm culpa. Menos nós, acrescentou. Um dos internautas respondeu à pergunta, dizendo entre os 8 e os 10. José Carlos Malato escreveu o 4, dando a entender que foi molestado quando tinha essa idade. Obrigada pela partilha e pela coragem que nós, vítimas, precisamos da força uns dos outros, respondeu a mesma seguidora. Obrigada pela partilha e pela partilha.